Suede, pela sua vasta experiência no comércio de Terragos, quem não conhece hoje o Silvatores do Mato Grosso do Sul, né? E você falou alguns relatos ali sobre casos ocorridos na segurança pública do nosso município. Qual que é a sugestão, qual que é a contribuição para aumentar ainda mais a nossa segurança, a segurança da população? Bom, eu acredito que a primeira coisa que tem que se fazer é prevenir para que não aconteça e nem aumente a criminalidade. A primeira coisa é a educação desde criança, para que o cidadão, o jovem, ele tenha alternativas de buscar um objetivo na vida, que tenha uma boa profissão, que tenha orientação para que ele seja um cidadão cumpridor de seus deveres. Segundo, né? Que a polícia, ela faz o trabalho dela, que é a repressão. Esse que é o mais difícil, porque quando você faz a prisão de um determinado indivíduo, geralmente ele vai e é primário, vai para a rua, volta, o crime não é tão grave, volta novamente e aí ele acaba indo para o presídio. Lá no presídio ele acaba aprendendo coisas piores, enfim, eu acho que é muito complicado tudo isso, mas não é impossível se trabalhar. Eu acho que o trabalho de formação do cidadão tem que começar em casa e isso faz com que as chances de ele se tornar um bom cidadão é muito maior. Então eu acredito mais na prevenção do que na repressão. Apesar de que a repressão é necessária, a polícia precisa estar presente para que aqueles criminosos que já são acostumados, eles não tenham a facilidade de fazer aquilo, cometer o crime que ele é o médico. Então é necessário também a repressão com toda a força da polícia.